Fala aí taxista, começando hoje com o Josimar Ferreira. Josimar, qual é o maior problema hoje no seu dia a dia como taxista? O nosso maior problema como taxista é os corredores de ônibus, né? Hoje eles disponibilizaram a faixa exclusiva de ônibus que fica na direita, ajuda bastante, mas teria que melhorar mais com os corredores, que eles só disponibilizam os horários que é fora do horário de pico. E a gente precisa bem no horário de pico, que a gente trabalha de manhã, das 6 às 9, que utiliza bastante taxa, o pessoal aqui da região dos Jardins, por exemplo, 9 de julho. A gente não pode utilizar os corredores de horário das 6 às 9 e das 16 às 20 horas. Então a gente fica preso no trânsito e fica quebrando a cabeça, saindo por aqui e por ali para poder ajudar o passageiro também, né? Porque senão a gente acaba perdendo muita corrida e muitos clientes por causa desse fato do corredor, né? Se poder disponibilizar como era antigamente, a gente poderia circular as 24 horas, seria melhor para nós, né? Caiu o movimento? Caiu. Caiu bastante o movimento. E o que você faz para compensar? É necessário trabalhar por mais horas para ter a mesma renda? Tem que trabalhar por mais horas. E hoje o que ajuda, sim, é os aplicativos também, né? Os aplicativos estão ajudando bastante, mas a gente tem que trabalhar bastante para poder conseguir suprir essa renda aí, né? E como é a sua relação com o aplicativo? Faz tempo que você usa? Faz, faz bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Já tem uns dois anos. Nossa, bastante. Então você foi um dos primeiros taxistas aderindo. E você confia no aplicativo? Ah, eu confio. Ele ajuda bastante. Só que, assim, as pessoas que utilizam, muitas vezes a gente chega num local e a pessoa cancela a corrida. Se a gente cancela, a gente é punido pelas empresas que têm os aplicativos. Mas eu não sei se os clientes são punidos como a gente é punido. Fala com eles, aproveita esse espaço, fala com os passageiros para não fazerem isso. Chamou o táxi, espera o táxi, né? É, passageiro. Quando vocês chamam o táxi pelo aplicativo, aguarda a gente. A gente fica preso no trânsito, a gente às vezes fica tentando chegar num local. Muitas vezes a gente está numa região que a gente não conhece. Então, ajuda a gente aí também, né, meu? Eu aguento cinco minutinhos, dez minutinhos. Se a gente aceitou a corrida, a gente vai chegar lá. Muito obrigada, viu, José? De nada. Essa foi a experiência do Josimar. Quer participar do nosso quadro? É só escrever para fala aí, taxista, arroba taximelhor.com.br. E a nossa equipe vai ao seu encontro. E o Táxi Melhor continua. Tchau, ué. Tchau, ué. Tchau, ué. Tchau, ué. Tchau, ué. Tchau, ué.